Fala pessoal, tudo bem? Como vocês podem reparar, eu fugi da Febem, cortaram meu cabelo, veio o serviço militar obrigatório, me tornei skinhead, enfim, todas as piadas que eu ouvi hoje sobre meu cabelo. Mas o que estava acontecendo? Na verdade, eu estava gastando muito shampoo e o software do corte gastos, então fui lá e cortei meu cabelo. Então, continuando, vamos falar sobre coisa séria agora. Eu recebi uma carta aqui do Sindicato da Câmara, dos servidores da Câmara, e antes de continuar esse vídeo, eu quero deixar bastante claro que uma das maiores surpresas que eu tive aqui dentro da Câmara dos Deputados é a qualidade, foi a qualidade do corpo técnico da Câmara. Os consultores da Câmara, os consultores de cada área, são muito preparados, são muito inteligentes, passam num concurso dificílimo, muito mais difícil que vários concursos para Ministério Público, para magistratura, são consultores assim, o secretário-geral da mesa, um monstro do regimento, um cara que faz a casa andar, que faz a votação ir para frente, que pauta todo mundo que preside ali a casa, sempre que alguém preside o plenário, seja o presidente, o secretário, o vice-presidente ou qualquer outro que esteja substituindo ali a mesa, faz um excelente trabalho de assessoria, assim como os assessores de comissões também, especialmente os que eu conheço aí da liderança do meu partido, Democratas, é conhecida aqui na casa como a melhor assessoria técnica e realmente é de extremíssima qualidade. Dito isso, eu quero deixar claro que por mais que nós tenhamos essas figuras que trabalham, que são boas e que devem sim ganhar bem para o preparo técnico que tem, para o altíssimo nível que tem, ainda assim eu não acredito que todos os gastos tão expostos aqui nessa carta são justificáveis. Feita essa ressalva, vamos para o tema aqui. O orçamento dessa casa saiu de 5,27 bilhões em 2016 para a cifra de 6,31 bilhões em 2019, maior do que o de alguns estados, isso maior do que de alguns estados, o próprio sindicato da Câmara falando, não sou eu falando. Vamos parar aqui, vamos parar nesse primeiro ponto final. Gente, 5,27 bilhões de reais, 6,31 bilhões de reais em 2019 é muito, mas muito, mas muito dinheiro. É um negocinho absurdo. Urge a gente fazer uma reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Foi uma das minhas pautas de campanha como candidato a presidente da Câmara, infelizmente não consegui vencer, o Marcel não conseguiu vencer, que também tinha as mesmas pautas do que eu e eu acabei apoiando. Mas assim, salta os olhos você vê que como os próprios funcionários da Câmara alegam aqui, os próprios sindicalistas aqui dizem que é um orçamento maior do que de alguns estados. é bizarro que a Câmara dos Deputados tenha um orçamento maior do que de alguns estados. Por mais que o Brasil seja um país que tenha diferenças gigantescas entre um estado e outros estados muito ricos, estados muito pobres, ainda assim 6,31 bilhões só com a Câmara dos Deputados é um negócio, assim, absolutamente inaceitável. E boa parte desse custo vem em razão do quê? Em razão dos aposentados e pensionistas. Daí entra aí a pauta fundamental que todo mundo já tá achando, já que sou o chato da Previdência, que eu tô obcecado com isso, que eu sonho com Previdência, mas é hoje o maior gargalo. Eu vou falar, já sei que já falei várias vezes, o cara que tá me gravando aqui tá dando risada, mas vou continuar falando que é o maior gargalo de dinheiro público do Brasil, é hoje onde a gente mais joga dinheiro pelo ralo, é a nossa Previdência. E olha só os gastos que a gente tem na Câmara. E isso aqui, eu tô falando da Câmara, mas nos estados, nos municípios, nas universidades, nas autarquias, nas experiências estatais, isso não é muito diferente não, às vezes é até pior. Olha só. A Câmara possui 4.197 servidores aposentados e pensionistas, para 2.916 servidores efetivos em atividade. Ou seja, a gente tá gastando mais com os aposentados e com os pensionistas, a gente mais ou menos 1.300 a mais servidores aposentados e pensionistas do que servidores em atividade. A gente tá gastando mais do erário com esse pessoal que se aposentou com integralidade, com paridade, com salários de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais por mês, mais do que efetivamente com quem tá trabalhando hoje na casa. mais os cargos comissionados, que são 12.825 e 1.650 cargos de natureza especial, que são aqueles cargos de liderança, cargos de presidente de comissão, de secretário, de presidente da Câmara, etc, etc, etc. Ou seja, 4.200 aposentados, 3.000 efetivos em atividade, 13.000 praticamente secretários parlamentares, 1.700 cargos de natureza especial. É um negócio assustador, a quantidade de gente, e assim, eu já mostrei pra vocês, tem aí, pra você que ainda não viu no começo do canal, eu mostrando o gabinete e tal, como é que é a estrutura de um gabinete parlamentar, um gabinete tem um tamanho normal, razoável, que não cabe 20 pessoas pra estar trabalhando aí no gabinete. Ah, mas a gente também tem um escritório de atuação que fica no estado do parlamentar pra receber os prefeitos, pra receber os vereadores, etc, etc. Ainda assim, se você fizer um escritório lá com 4, 5, 6 pessoas, assim, pra gastar muito, 6 pessoas no estado, mais 6, 7, 8 pessoas no gabinete, ainda assim, não dá os 20, 25 cargos que o deputado tem direito de indicar. Ainda assim, é muita gente. É um negócio, assim, que não tem justificativa a gente continuar com esse gasto gigantesco. Atenção! Eu vejo muita gente falando, não, mas então é só, não precisa fazer a reforma da Previdência, é só cortar isso daí que tá tudo certo. Não! Eu defendo que corte, mas não é esse corte, eu não vou ser mentiroso aqui, demagogo com vocês e falar que é esse corte que vai resolver o problema da Previdência. Porque a gente tá falando, a Câmara, um guardo de 6,31 bi, que eu chamei a atenção de vocês, que é absurdo, que é gigantesco, mas que não chega nem perto do rombo que a gente tem com a Previdência. Se a gente fechar o Congresso Nacional, a gente não vai ter 1% do que a gente precisa pra pagar o rombo da Previdência. Certo? É exagerado, tem muito cargo, tem muito cargo ganhando muito, tem, mas não resolve o problema da Previdência. É um problema à parte. Tanto precisa fazer a reforma da Previdência, como precisa fazer a reforma, na mesma medida a gente precisa fazer uma reforma administrativa aqui dentro da Câmara. Nisso, e aqui eu acho uma demanda legítima até do sindicato da Câmara, a gente tem então quase 5 comissionados pra cada concursado. No Poder Executivo, eles fazem um paralelo, os cargos de nomeação política não passam de 2% dos cargos de carreira. Então é uma proporção muito bizarra, né? Enquanto aqui você tem 5 comissionados pra um concursado, no Poder Executivo, menos de 2% é cargo comissionado. E tem muito cargo comissionado aí no Executivo. No começo do ano a gente teve aí um corte bastante expressivo do governo Bolsonaro partindo ali da Casa Civil de cargos comissionados. E aqui tem um ponto aqui que eu discordo do que foi colocado pelo sindicato, que eles falam, né? Ah, na legislatura passada a Câmara recebeu 65 mil novas proposições somadas ao estoque, alcança a cifra de 2006, proposições de tramitação hoje na Câmara dos Deputados, que é muito pouco, que é muita coisa pros 3 mil servidores efetivos que a gente tem. Na verdade, assim, boa parte dessa proposta e parte significativa dessas propostas não precisa de praticamente acompanhamento técnico nenhum, né? Porque é criação do dia de não sei o quê, porque é um projeto de decreto legislativo pra criar, pra falar que é tal cidade, é cidade de não sei o quê, que é um acordo internacional, que é basta, que aqui é aprovado sempre por unanimidade, que passa de quinta-feira que o deputado Põe o Dequim vai embora. Enfim, não é justificativa pra gente criar mais cargos concursados aqui na Câmara. Eu acho que o caso é o contrário. Não a gente ter mais cargos, não a gente ter, como parece sugerir o sindicato da Câmara, mais concursados pra compensar o excesso de comissionados, mas eu proponho o contrário. A gente ter menos comissionados pra justamente ficar um pouco mais proporcional com o número de concursados que tem. Dito isso, quanto tempo teve o vídeo aí já? 9h38. 9h38, eu vou terminar falando rapidamente sobre o protocolo. O protocolo está pronto e já protocolado o projeto pra que as crianças possam nas escolas limpar aí as próprias classes a exemplo do que eu observei no Japão, que é importante pra valorizar a cultura do trabalho, do respeito à coisa pública, de você pensar naquilo que é coletivo, não naquilo que não é de ninguém, mas naquilo que é seu também, que é de todo mundo, que é um lugar que você vai utilizar todos os dias e, portanto, você deve ter cuidado com aquilo que outras pessoas vão utilizar futuramente, que outras pessoas utilizaram no passado e deixaram em boas condições pra você. Então, o respeito àqueles que os antecederam, o respeito àqueles que estão por vir e o respeito pela coisa pública como ela é hoje, através desse projeto em que os próprios alunos limpam as salas de aula, organizam as salas de aula e não simplesmente deixa tudo bagunçado e aí no outro dia tá tudo organizado e aí eles bagunçam tudo de novo e tá tudo sujo e desorganizado. Não, acho que a gente tem que dar o exemplo nas salas de aula, a gente tem que dar o exemplo em todos os locais que a gente puder, adotando esse tipo de projeto, já está protocolado, estamos esperando ele ser designado, correto, doutor Paulo, estamos esperando ele ser designado por alguma comissão? Não, é pra comissão termática. Então tá esperando ainda a mesa diretora da Câmara enviar pra alguma comissão, sendo enviado eu já peço pro presidente da comissão colocar pra andar, nomear um relator e aí a gente vai, eu vou atualizando vocês em relação a isso. Beleza? Até mais, um abraço.